De inverno é um período onde, curiosamente, as pessoas viajam muito no Piauí. Por quê? Porque um dos motivos de se fazer turismo dentro do Piauí são as cachoeiras. Toda a água é um atrativo turístico dentro do nosso estado. É claro que a gente tem aquelas duas pontas. No norte nós temos as praias e são um roteiro turístico. E no sul a gente tem, em menor escala, dentro do Piauí, a Serra da Capivara, que é pouco conhecida. A maioria dos piauienses não conhecem. Tem pesquisas mostrando que nem dentro de São Raimundo Nonato as pessoas conhecem, a população conhece, de fato, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse é um aspecto. Mas, dentro do estado, quanta coisa bonita tem para conhecer? Quantas cachoeiras? Acredito que a gente vai ter alguns vídeos aqui para mostrar para vocês hoje sobre esses pontos que estão atraindo cada vez mais pessoas. É o nosso assunto agora com a Naína Alves, que é diretora de turismo do governo do estado. Naína, bom dia. Como fazer para potencializar esse turismo interno? Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela presença. Nós, da Secretaria, vivemos trabalhando essa questão com a divulgação, com a promoção dos atrativos, não só no Piauí, mas nível nacional e internacional. E o Piauí é uma grata surpresa para quem visita, na verdade, porque o nosso potencial é enorme. E aí, como você acabou de falar, nós temos duas pontas. E o período das cachoeiras é um período bastante visitado. Já temos datas... já é um período em que percebemos essa grande visita de turistas de fora. e também o turismo doméstico, que é esse turismo aqui dentro mesmo do estado, que é o piauiense conhecendo o seu estado. Então, é bem interessante esse período das cachoeiras. No caso aí, não é cachoeira, a gente está mostrando a Serra da Capivara. E aqui nós estamos falando de cachoeiras, da nossa rota, a chamada Rota das Águas. Mas a minha questão é, quando a gente fala de turismo interno, a gente está falando do terezinense, e eu falo Terezina porque Terezina é um ponto central, que viaja para conhecer o seu estado. E esse tipo de turismo, ele geralmente é menosprezado, porque ele não impacta, por exemplo, na rede hoteleira, que geralmente você faz bate e volta, ou se hospeda na casa de parentes. Mas é um tipo de turismo que estimula a economia das pequenas cidades. Se você for no final de semana, a Batalha, a Barras ou a Esperantina, você vê o que eu estou falando. Então, a gente vê movimentação intensa no comércio do entorno, aquelas pessoas que vendem ao longo da estrada. E isso, em se falando de economia incipiente, como ainda é o Piauí, não pode ser deixado de lado. Pelo contrário, tem que ter o tratamento que deve ter. Eu insisto na pergunta, exatamente por que isso? Eu sei que tem um plano para expandir o turismo, etc. Ok, eu estou falando do turismo interno. O que tem sido feito, por exemplo, para melhorar a segurança, os acessos desses lugares? Isso, a Secretaria tem uma campanha que é o Banho Seguro, que é orientar as pessoas, dando dicas de como elas devem visitar as cachoeiras, sempre orientando que essas visitas sejam com o auxílio de um guia, de um guia local, que conheça a comunidade, que conheça a cachoeira. As nossas cachoeiras, elas são em áreas difícil acesso, entre aspas, né? Geralmente são com trilhas. Pelo contrário, né? É, a Tixá é bem, o acesso é bem fácil, tem estrutura, estrutura do receptivo, mas nós temos ali as cachoeiras, por exemplo, de Campo Maior, que a gente sempre indica que sejam feitas com guia. Na verdade, todos os atrativos, é interessante que sejam feitos com o acompanhamento do guia e nós fazemos essa campanha de conscientização para que as pessoas possam visitar com segurança, campanha de banho seguro da Secretaria de Turismo junto com a Defesa Civil. Por que não tem, por que não tem, perdão, esse aqui sou eu procurando vídeos, gente, peço desculpas. Por que não tem, por exemplo, essa orientação nas cachoeiras? Nas cachoeiras, nós fazemos... Muito pouca, você não tem salvavidas, você não tem exatamente esse tipo de trabalho. Porque as visitas são muito pontuais, né? Aí, como geralmente são feitas as orientações para que você vá com o guia. Você indo com o guia já é meio caminho andado, você já está segurado de certa forma, porque o guia geralmente tem curso de primeiros socorros, ele sabe fazer esse atendimento no primeiro momento. e é essa a campanha que a gente faz de conscientização para você visitar com o guia local da comunidade que conheça a região, para que ele possa... E aí, onde é que encontra esse guia? Por exemplo, se eu for agora, for hoje, quiser ir lá para a Cachoeira do Xixá, esse guia vai estar onde? Então, geralmente tem na cidade, mas os passeios partem daqui e tem guia saindo de Teresina junto com esses grupos. O problema do turismo doméstico, que é esse turismo mais regional, como você falou, é que geralmente as pessoas tendem a não querer contratar o guia, porque eles falam assim, ah, eu conheço, eu conheço, eu sei como chega. E vão sem contratar, mas geralmente nós temos agências credenciadas, inclusive pela Cadastro, guias de turismo também cadastrados na Cadastro, que eles fazem esse trabalho aqui em Teresina, partindo de Teresina, e nos municípios também, Castelo do Piauí, por exemplo, que é uma cidade com grande potencial também de Cachoeiras, portal de entrada para o Quênia do Rio Poti. Campo Maior, nós temos ali o Leonardo, que faz esse trabalho, temos a Tripe Aventureira, que também faz esse trabalho. Então, assim, são várias empresas que não dá nem para a gente mencionar aqui esse trabalho desse pessoal, que são muitos. Entendi. Então, você acha que nesse quesito de divulgação, de estímulo, isso está sendo feito a contento, né? Está sendo feito. Embora tenha reclamação. Embora tenha, porque como eu falei, geralmente as pessoas da região, elas não querem contratar esses profissionais, né? E a gente também não pode disponibilizar esses profissionais nos lugares, porque são visitas pontuais, né? O trabalho do guia é super importante. Ele é o cara que movimenta a cadeia, que é um dos ganchos ali dessa corrente, que é a corrente do turismo, que envolve uma série de setores, né? E ele faz esse trabalho, e é muito importante a presença dele nas visitações, tendo em vista que o turismo doméstico, o turismo regional, eles tendem a ter mais uma resistência na contratação desse profissional. Tá. Vocês têm algum plano, assim, específico para o turismo interno? A capacitação, né? Que a gente tem. Eu sou isso. Nós temos a capacitação, a descentralização, e a questão da promoção. A partir do momento que a gente faz essa promoção, tanto nas feiras nacionais, também como as feiras menores, né? As feiras regionais, já é um plano. A Secretaria trabalha com esse perfil. Tá certo, então, Naína. A gente agradece aqui a sua participação. Obrigada. Convida as pessoas. Eu estou aqui na tela, vocês não estão vendo ainda, mas eu estou podendo ver a Cachoeira do Urubu, que é uma das mais visitadas nessa época do ano. É também uma das que exigem mais cuidado na visita. Está passando agora por uma restauração, inclusive a escadaria está sendo reformada. Está passando por esse processo também de restauração. Entendi. E é muito bonita, realmente, a Cachoeira do Urubu, ela tem essa profusão de quedas d'água, é, de fato, um fenômeno interessante, porque ainda tem isso, né? De diferente no Piauí. Você tem lugares diferentes relacionados, que têm a ver com água, né? Então, você tem desde aquelas cascatas tradicionais, como as Cachoeiras lá de Pedro II, até você tem outras que são diferentes, e como a gente já citou aqui, Xixá, tem uma que as pessoas gostam muito de ir no final de semana, que é a Cachoeira do Formosa, em União. Existe um catálogo dessas cachoeiras, Sim, existe, existe sim um catálogo. Nós temos elas catalogadas, inclusive, ano passado, deu-se início a projetos de infraestrutura nessas cachoeiras, né? A gente está em análise para a infraestrutura. Tá bom, então. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Bom, é isso. A gente vai para o intervalo com o Marcial.